Ações e Graças 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 Nós vamos ler um trecho do Sermão da Montanha Ações e Graças 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 está aí, porque ele ficará sobre a rocha, e a rocha é Cristo e esse Cristo é interessado continuam falando e continuarão falando assim não é assim que nós lembramos os hebreus, pela fé ainda fala, depois e morto ainda fala já partiu há milênios mas solidifica os laços da família traz um testemunho para os filhos e projeta para o tempo no espírito da glorificação do nosso que a bênção do senhor continue maravilhosa abundante sobre a vida da dona sobre a vida do Laurentino sobre a vida do Júlio sobre a vida do Júlio sobre a vida do Júlio e que nós possamos ter sempre esse sentimento de gratidão da graça a Deus pela bênção da vida alegra o nosso Deus em tudo dai graças assim continuemos neste espírito de gratidão e Deus esteja conosco e nos conduza para a sua honra e glória nos caminhos da justiça e da guerra deus seja louvado amém 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 A CIDADE NO BRASIL Estrela da Alfa, Cristo Jesus, Solta a justiça, solte a luz, As densas trevas, bendice Pai, Dê nossas almas iluminar, Que consolo aos tristes dós, Vem mesmo agora, vem, dai-nos paz, A terra, no mar e cão, Vem, ó pecado, já surge o dói, 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 Pelas bênçãos derramadas, Pela dor, Pela aflição, pelas graças reveladas, Graças do, pelo perdão, Graças pelo azul celeste, E por nuvens que há também, Pelas rosas do caminho, E os espinhos que elas têm, Eu conheci em 1951, são 40 anos praticamente, E tenho aprendido muito com o Brasil, Uma família dessa, Então é um descanso, quando eu penso na família, Porque é uma firmeza, E agora os netos e as noras e os que vêm, Também representando essa firmeza, E eu fiz uma conta, O coração dela bateu até hoje, 3 bilhões, 960 milhões e 164 mil vezes, Desde que ela nasceu até hoje, Isso traduzido em dias, luz, Dá 15 milhas e 860 mil quilômetros, Vai uma parte de chegar a lua, Que é o planeta mais próximo de nós, Mas ela continua lúcida, Porque ela edificou a casa dela, Como o senhor disse, A vida dela sobre a rocha, E eu perguntei a ela, Hoje qual é o segredo de 85 anos, Chegar a esta data, Ela que enfrentou a morte tantas vezes, E eu a vi, junto de nós, Próximo de ir, Ela disse que uma delas, É não ligar para a morte mesmo, Ela até disse assim, Não dá chance a morte, E não se preocupar com ela, Estar garantida, Estar segura, Porque não é isso, né? Então ela, Até disse que há dois tipos de vida, Uma vida que vem observando, Aproveitando, Saboreando, Tirando lições, Até do sofrimento da vida, E a outra vida que viajeta, Que não tem, Não liga para a vida, Não sabe o que é vida, E não absorve a vida, E a vida dela tem sim, Uma absorção da vida, Ela tem vivido intensamente a vida, Então ela tem com Cristo, Ela tem vivido, Ela tem vivido, Quantidade, Longeiridade e qualidade, Então essa é a minha palavra de gratidão a Deus, Eu espero que ela viva mais, Por minha causa também, Para que ela continue me dando assim, Essa segurança que ela tem dado, Obrigado. Posso dar um testemunho? Há poucos meses, De vida, 45 anos atrás, Eu já estava pensando, De pôr, Os negócios em dia, Mas, Graças a Deus, Estou aqui até agora, Eu já vou para os 81 anos, O Senhor, O Senhor, Dando graças, Pela vida, Da doença, A firmeza, O seu testemunho, Dando graças, Pela vida também, Dos dois casais, Partícipes, Deste culto de ações, O Senhor, Confede, Que podemos estar, Júlio, Em seu nome, Junto com os nossos mãos, Para agradecer, Senhor, As bênçãos, Alcançado, Até o momento presente, Senhor, Juntas bênçãos, Alcançadas, Senhor, Agradecemos, Pela vida, Da nossa irmã, Dona Isolina, Que, Nesta semana, Compensou o Senhor, Diz o Senhor, Dando amos, Senhor, Dando amos, Por ela, Que ela, Que seja, Sempre, Uma certa, Porque, Embora, A cidade, Ir, Esta, Mais que ela, Esteja, Sempre, Super, Na tua casa, Nesta semana, A gente tem que ver. 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 O homem. Oi, gente. A gente tem que ver. 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 Cláudia, faz coisa ali. Cláudia, Cláudia. Você não queria ser filmado? Sim. A gente tem que ver. Então, parabéns. Senhora. Vamos lá. Parabéns. Teu surpresa em Deus. Deus abençoe a senhora. Sempre com saúde. Parabéns. Já estou lembrada de mim? Da sua saúde. Senhora que Deus abençoe, tá? O senhor tá bom? Eu moro em rio preso. Vamos lá. Mãe. Próximo. Posso diga-me. Parabéns! Obrigado. 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 Rude, puxa aí. Parabéns a você, festa nata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa dentro da nossa alma. Parabéns a você, festa nata quente de festa nata querida. Viva Pisa! Viva Pisa! Viva Pisa! Viva Pisa! Viva Pisa! Então como é que é? É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É Ara! É Ara! É Ara! É Ara! A-ti-mu! Pisa! 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 E agora, só vai cortar um pedaço do bolo, que dá pra fazer o seu lance. Só corta o brasil bolo agora e dá o primeiro pra quem você quiser. Aqui. Ela vai dar o primeiro pedaço do bolo, a pessoa que ela mais gosta. Eu sei, eu sei. Agora eu quero a outra. Pra ver o que a gente quiser. É hoje. A pessoa que ela mais gosta. Come, vó. Vó, vó. Primeiro ano. Eu vou cantar um ano. Olha aí, ó. Olha esses trevilégios aí. Olha esses trevilégios aqui, hein? Sério. Mas eu tô vigiando, mas eu tô vigiando. Esse é o negro a mais gosta. Esse é o negro a mais gosta. Eu tô pego mesmo. Então, eu vou cantar um abraço, não é? É. Vamos lá pra ver o palácio. Como é, como é, como é, como é? A tia tá com o roxo. Como tá? É. A tia tá com o roxo. Veja, e agora? Qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro. Qualquer dinheiro. Vó, vamos cantar pra Vento Arobrulho. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma de palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma de palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma de palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma de palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma de palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma de palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma de palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma de palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma de palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma. A nossa alma, para a bênção do mundo, e uma palma.